O que é o livro de Jeremias? Olá, queridos amigos! Estamos começando o estudo do livro de Jeremias. Jeremias é o profeta do desastre e da esperança. Ele viveu no reino de Judá, aproximadamente de 640 a 580 a.C. Em seu ministério profético, pregou cerca de 40 anos sobre a destruição de Jerusalém e a necessidade de arrependimento. Desde os dias do grande rei Josias até o quinto mês do exílio de Jerusalém. Além de alertar o povo de Deus sobre a catástrofe que se aproximava, ele trouxe a Judá e a nós hoje a certeza do poder, da graça e do amor de Deus. Jeremias era de família sacerdotal e vivia em Anatote, um povoado de sacerdotes no extremo leste de Judá. foi criado num lar com princípios e reverência, reverência para com Deus, sua obra, sua palavra. Quando Deus o chamou, Jeremias tentou se esquivar da missão, dizendo que ele era apenas uma criança e que não seria capaz de falar, mas Deus o lembrou de que não só o conhecia, mas que já o havia escolhido antes mesmo de seu nascimento. Versículos 5 ao 8. Para proclamarmos a vontade de Deus, precisamos primeiramente conhecê-la, conhecer a vontade de Deus. Jeremias certamente conhecia a palavra de Deus, pois a aprendera em seu lar desde seus primeiros dias de vida. No versículo 9, Deus diz a Jeremias que ele mesmo colocaria em sua boca as palavras que deveriam ser ditas. É sempre importante estarmos seguros de que o que proclamamos em nome de Deus venha de sua palavra e não de nós mesmos. No versículo 16, Jeremias recebeu a revelação dos motivos pelos quais as cidades de Judá estavam prestes a ser destruídas. Primeiro, pela malícia e maldade praticadas por seus moradores. Segundo motivo, por gastarem tempo e dinheiro seguindo deuses estranhos. E terceiro, por adorarem as obras de suas próprias mãos. Será que há alguma semelhança com o povo de Deus hoje em dia? Por fim, Jeremias foi avisado no verso 19 de que sua mensagem seria rejeitada e de que ele seria perseguido, combatido, maltratado. Mas o Deus da aliança estaria com ele e o livraria das mãos do inimigo, dos inimigos. Aquilo que aconteceria com Jeremias também deveria acontecer com Judá. Ambos seriam perseguidos e maltratados, mas os que fossem fiéis seriam libertos. Em sua sabedoria e presciência, Deus prepara pessoas para trabalharem para ele. Ao designá-las, Deus não somente chama, mas também capacita, acompanha durante todo o processo. É normal que aquele que tem uma mensagem de Deus para proclamar, se sinta incapaz. Aliás, esse temor é necessário, mas também é necessário que não tenhamos medo dos seres humanos, pois o Deus que deu a mensagem prometeu acompanhar e livrar, proteger os seus mensageiros. O Deus que dá a mensagem é o que acompanha o mensageiro. Por isso, amigo, amiga, levante-se e vá em frente. Amém.